Então, item 5, processo 48529-68-2014-70, solicitação de regime de excepcionalidade quanto aos limites de consumo específico das usinas termoelétricas Laranjal do Jair e Santana 1 e 2 de propriedade da Companhia de Eletricidade do Amapá, diretor relator, doutor André Pepitone. Por meio do ofício 481, a CEA encaminhou a nota técnica nº 1 de 2014, que trata do desempenho das centrais elétricas Laranjal do Jair e Santana 1 e 2 no que concerne aos limites de consumo específico de combustíveis para reembolso do custo total de geração fixado no anexo 1, 2 e 3 da resolução normativa 427 de 2011. De acordo com a nota técnica nº 1 da CEA, as UTE Santana 1 e Santana 2 sempre operaram cumprindo os limites estabelecidos pelas tabelas dos anexos 1 e 2 da resolução normativa 427 de 2011 que vigoraram até 31 de dezembro de 2013. Por sua vez, a UTE Laranjal do Jair não conseguiu gerar energia elétrica sem ultrapassar o limite de consumo específico fixado de 0,283 litros por kWh, o que resultou em excedente combustível sem cobertura da CCC. E a partir de 1 de janeiro de 2014, com a entrada em vigor do anexo 3 da resolução normativa 427 de 2011, os quantitativos aumentaram substancialmente e se tornaram constantes. Haja vista a interligação do sistema de distribuição do estado do Amapá ao sistema interligado nacional, o planejamento da CEA previa a desativação dessas três centrais termoelétricas até dezembro de 2013. Devido ao atraso nas obras, entretanto, foi necessário continuar a operação dessas centrais termoelétricas visando ao atendimento à demanda de energia elétrica do sistema isolado no Amapá, motivo pelo qual a CEA pleiteou um regime de excepcionalidade. Pela nota técnica 34, de 18 de junho, a SRG examinou o pleito da interessada e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se aqui de solicitação de regime de excepcionalidade em face da norma contida na resolução normativa 427 de 2011. Trata-se, portanto, de uma prerrogativa da diretoria, no âmbito da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, de afastar, no caso concreto, esse convencer das alegações feitas pelo agente. Procuradoria examinou essa minuta de resolução autorizativa sob aspectos de ilegalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A resolução normativa 427 de 2011 estabeleceu como limite para reembolso do custo total de geração o consumo específico de combustível em centrais termoelétricas, conforme valores que estão estabelecidos em seus anexos 1, 2 e 3. Tal medida visava incentivar as concessionárias beneficiárias da CCC a investir e centrar esforços na modernização de suas centrais, substituindo unidades geradoras antigas por novas, uma vez que os limites se tornavam mais restritivos a cada ano. Esse era o sinal regulatório. E como admite a própria CEA, com as atuais unidades geradoras, o tipo de combustível e as condições ambientais em que operam essas máquinas, submetidas a temperatura média no estado do Amapá, no interior de 35 graus, não há como se cumprirem os limites estabelecidos na tabela do anexo 3 da resolução 427, que se encontram vigentes desde 1º de janeiro de 2014. O nível de eficiência exigido só seria atingido mediante a substituição das unidades geradoras das UTEs Laranjal, do Jari, Santana 1 e Santana 2, já que essas centrais termoelétricas têm perspectiva de desativação em curto prazo, não se justifica, então, sua substituição. Estima-se que, para setembro de 2014, a interligação dos sistemas isolados de distribuição do Amapá ao Sistema Interligado Nacional esteja concluída e efetivamente funcionando. E a desativação dessas usinas somente ocorrerá após a interligação, pois são imprescindíveis para o atendimento à demanda na região do Amapá. E a nota técnica nº 1, 2014 da CEIA destacou os valores não reembolsáveis devido à glosa por limite de consumo específico de janeiro a abril de 2014, conforme apresentado na tabela. E nós temos aqui um total não reembolsável, ela atinge um montante de R$ 9.281.000,00, no caso de Santana 1, R$ 5.970.000,00, no caso de Santana 2, e no caso da UTE Laranjal do Jari, R$ 1.767.000,00. Como se pode observar, os valores totais não reembolsáveis pela CCC, nas três centrais, no primeiro quadrimestre de 2014, perfizeram R$ 17.000.000,00, aproximadamente. A CEIA avaliou que, a persistir essa situação, pode se projetar para os 12 meses de 2014, o valor de R$ 51.000.000,00, de despesa não reembolsável, o que representa 18,5% do faturamento líquido da concessionária para 2014. Ao consultar o relatório de acompanhamento de empreendimentos de transmissão disponível no sítio da Anel na Internet, de responsabilidade da SFE, pode-se verificar que a entrada em operação comercial da interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, no trecho Oriximina-Macapá, ocorreu em 5 de maio de 2014. Isso significa que, até essa data, a CEIA não dispôs de energia elétrica oriunda do Sistema Interligado Nacional. E, a partir de então, a interligação só não ocorreu por motivos afetos à própria concessionária, que não realizou as obras para recepcionar o lião. A SRG entende que, no caso, não é razoável manter limites tão estritos de consumo específico durante o período em que a interligação não ocorreu, por razões alheias à responsabilidade da CEIA. Será curto o prazo de operação dessas centrais termoelétricas em face da interligação. O objetivo de incentivar a eficientização de centrais não será atingido porque é econômicamente viável, então é algo que deve estar sendo desativado nos próximos meses, não tem sentido dar sinal regulatório para buscar a eficiência da usina. Por seu turno, de janeiro a abril de 2014, a concessionária seria apenada pela operação de centrais imprescindíveis ao atendimento à demanda de 15 dos 16 municípios do estado do Amapá, por situação que ela não ocasionou. E, antes disso, esta relatoria acompanha a proposta da SRG, no sentido de que os limites de consumo específico da UT Laranjal, Santana I e Santana II, no período em que a CEIA não deu causa à interligação do Leão, que foi de janeiro a abril de 2014, sejam obtidos a partir do valor médio verificado no ano civil anterior, com tolerância de 5%, sem implementar o sinal regulatório de redução, exigindo maior eficiência. Ressalta-se, contudo, que a partir de maio de 2014, voltam a vigorar os limites de consumo específico estabelecido no anexo 3 da Resolução Normativa 4.27, pois, caso mantido os valores referentes a 2013, a concessionária não teria incentivos adicionais para efetivar as obras que possibilitariam a interligação. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0029.008.2014.70, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, que estabelece os limites de consumo específico para reembolso do custo total de geração da CCC, das UTES Laranjal, do Jaris, Santana I e Santana II, de janeiro a abril de 2014, a serem obtidos a partir do valor médio verificado no ano civil anterior, ou seja, 2013, com tolerância de 5%, é o voto. Aqui é uma medida regulatória que atribua adequada. A gente respeita as especificidades e continua dando sinal para o agente para que tome as medidas para buscar eficiência. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procurando que a diretoria decidiu por estabelecer os limites de consumo específico para reembolso do custo total de geração pela CCC, das UTES Laranjal do Jaris, Santana I e Santana II, de janeiro a abril de 2014, a serem obtidos a partir de valor médio verificado no ano civil anterior, com a tolerância de 5%. Próximo item. Próximo item.